Nesse vídeo eu vou ter vários encontros amorosos e finalmente decidir quem vai ser a minha nova namorada. Eita, tocando a campanha aí, meu Deus do céu. Ai, é você, Lavínia. Sou eu, sou eu. Tudo bem contigo, Marcelinho? Quanto tempo que você tá... Você demorou, hein, garota? Ah, é porque eu tava passando maquiagem. Pode entrar, pode entrar. Fica à vontade, a casa é tua. Até porque você é minha namorada, né? A casa tem que ser sua também. Pode ficar à vontade. Ai, que beijinho bom. Ah, então quer dizer que Marcelo tá de namorico. Não gostei, vou atrapalhar é agora. Vamos primeiro bisbilhotar aqui pra ver o que eles estão fazendo. Então, como a gente já tá mais de uma semana namorando, o que eu pensei? Em te dar presente. Eu sou a pessoa que adora dar presente. Então eu comprei vários presentes pra você. Ai, bonitinha, só sai de cima da minha mesa que foi cara, tá bom? Sai de cima da minha mesa, quero ter, mãe. E ó, meu amor, tá aqui os seus presentes. Só vou botar tudo aqui, ó. Tem diamante, que eu sei que você gosta de ostentação. Eba! Tem, ó, brinquedo de cavalo. Não sei nem porque alguém compra isso. Uhul! Tem também o boneco do Marcelo, que eu sei que tu gosta. Ah, mas eu queria... O que que tu queria? Eu queria a Duda também. Cadê o Marcelo? Mas cadê a Duda? Ah, boneca da Duda já saiu de linha feia. Deixa só isso aí mesmo, tá? Ó, fica aí. Não, na verdade, vem cá, que vou fazer um almoço pra você comer, que eu sei que você tá com fome, velho. Pode vir, pode vir. Se ela quer uma boneca da Duda, é uma boneca da Duda que ela vai querer. Pra eu virar uma boneca, eu vou ficar primeiro pequenininha com esse comando aqui, gente. E aí a gente fica aqui, como quem não quer nada, gente. Ó, quer... E aí, tava gostoso o bolo ou não tava? Fala pra mim. Muito gostoso. Obrigada, amorzinho, eu gostei, tá? De nada, meu bem. Agora pode ir lá brincar com o teu brinquedo, que eu sei que tu gostou. Pega o teu diamante que tá lá embaixo, inclusive. Vai logo. Obrigada, deixa eu ir lá. Melhor você ir lá. Ainda bem que ela gostou dos brinquedos, gente. Olha aqui, tá tudo aqui. Meu ouvido, cramunhão. Eu amei a boneca nova, amorzinho, da Duda Beluli. Não... Adoro a Duda Beluli, ela é muito legal. É a Beluti, fedorenda. Ai! Oxe, quem falou isso? Gente... Eu acho que... Amorzinho, eu acho que a boneca fala também. Nossa, a boneca é de pelúcia, garoto. Se ela falar, você tem que... Ai... Quem? Olha isso! Não, não. Ela fala. Eu amei, é o melhor presente, amorzinho, muito obrigada. Ah, mas ela parece ser do bem, né? Uma bonequinha bem dó. A Duda é... Lindo. Aham. Oxi, ela tá cheio de cocô. Põe essa boneca aqui, gente. Tipo, põe tua... Ah, que é isso, gente? Oi. Ah, mas eu adorei, ó. Ela fala oi, ó. Ela é toda repetitiva, ela. Ela só fala a mesma palavra. Mas pelo menos ela não é uma boneca amaldiçoada. Ela é bem do bem, graças a Deus, né? Oxe, o que é isso? O que que tá acontecendo? Não, não, não. Apaga. Ah, eu tô pegando fogo na minha casa. Não, não vai embora, não. Não vai embora, não. Por favor. Não, não. Não, não. Não, calma aí. Eu vou chamar o... Eu vou chamar o... Eu vou chamar com você. Não, não, a minha namorada foi embora. Eu não lembrava nem qual era o nome dela. Meu Deus, não durou nenhuma semana, gente. Isso tudo por causa daquela boneca velha do Eduardo. Deixa eu lá brincar com aquela boneca. Ô, boneca velha... Eduarda, o que que você tá fazendo aqui? Oxe. Eu não vi uma oportunidade de entrar. Ah, então é assim, né? Agora você vê uma porta de alguma casa, tu vai lá abrir e vai entrar na casa dos outros. Ah, a porta é da tua casa. Eu, hein, eu já sou de casa. Tá bom, Eduarda. Ainda bem que você tá aqui, ó. Eu tinha uma boneca sua aqui e ela tava falando. Tem alguma coisa ligada a você? Você tem alguma boneca... Boneca minha falando? Ela fala, né? É claro. Ah, onde é que lançou isso que eu não vi? Mentira, não existe uma boneca tua que fala? Não. Ai, não, Eduarda. Acabou de aparecer uma aqui em casa. Minha pressão tá abaixando. Alguém chamou. Calma, por favor. Marcelo, isso aí tem cara de ser boneca? Amaldiçoada. Deus me livre. Repreender. 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 Mas não tem problema. Daqui a pouco a Juliana tá chegando aqui. Aí eu vou ter um novo encontro. Pode ir embora. Juliana, o que é? Oxi, oxi, tá me expulsando. Exatamente. A casa é minha, eu, hein? Garota chata. Pois ele vai ter outro encontro fracassado. Vamos esperar a próxima vítima. Ai, alguém tá tocando a minha campainha. Será que é a Juliana, gente? Já chegou essa véia? Essa linda? Desculpa, Juliana. Tudo bem? Ô, minha filha. Olá, que tal? Ah, esqueci que você era da Argentina, né? Exatamente. Entendi. Ô, Juliana, deixa eu te perguntar. Hoje eu vou fazer um jantar romântico, mas, cara, você chegou tão cedo que teve um problema aqui. É porque na minha cidade chegava um pouquinho cedo, assim? Não, tudo bem. Ó, pode sentar aqui no sofá? Eu vou só fazer um cocôzinho. Eu sei que é muita intimidade, mas o cocô tem que sair por algum lugar, tá? Não, tudo bem. O que não sai por baixo ou sai por cima, não é mesmo? Ah, deve ser, né? A gente tá no sofá e... Tô de... Obrigada, meu amigo, amigo. Tá, vambora, gente. Vambora, que ela chegou muito cedo. Não deu nem tempo de descarregar. Eu tava me faltando. Tinha que ser uma gringa? Sério isso? Já que ele foi cagar, eu vou me disfarçar de Marcelo e fazer o show acontecer. Disfarce de fedorento pronto, agora a gente entra e faz a festa. Vamos lá. É, eu... Voltei, voltei. É, coisa feia. Nossa, mas o estende foi muito rápido. Você já cagou? Eu, eu, eu cago a jato. Ah, entendi. É, aquele sobre aquele nosso jantar romântico, como é que pode ser? Pode ser lá fora. Lá fora, no meio da grama. Lá fora? Lá fora? Yes, yes. Mas, gente, como é que nós vamos lá jantar daqui fora? Um mato. Pega uma formiga aqui, entendeu? É, ó, pega um... Mas, gente, é... Eu não sabia que aqui, em Brasil, todo mundo comia formiga? Eu pensava que isso em dois dias. Faz bem para o olho, é. Faz bem para o olho. Se o teu olho feio está precisando. A tag é gostosa. A like, eu gostei. Tu é de onde mesmo? Eu sou de Buenos Aires, ali, sentido México e Estados Unidos, sabe? Mas tu é feia, viu? Nossa senhora, que boca horrível. Você nem boca tem... Você está vomitando um arco-íris? Que coisa ridícula. Isso aqui, isso aqui foi mesmo. Uma mamãe que passou para mim. Ih, tua mamãe deve ser feia também. Vai embora. Passar daqui. Vou entrar na casa para fingir que eu sou o Marcelo. Tem que tirar o disfarce e descreper em cima. Ai, ai, gente do céu. Entupiu o banheiro, tá? Ô, 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 Juliana, não usa... Não usa o banheiro, não. Está nem aqui a Juliana. Cadê a Juliana, gente? Ô, Juliana... Juliana, o que aconteceu? Por que você está chorando? Só fui cagar. Seu malvado, seu... Malvado? Seu cheio, seu fedorento. Seu fedorento. Eu também bom. Quem é que é você? Nunca mais me olhe na minha carita, seu... Seu chatito. Não, você está confundindo, galera. É o... Galera... Ô, menino. Eu não estou entendendo o que está acontecendo, está vendo? Às vezes um cocô pode mudar a tua vida completa mesmo. O que aconteceu, gente? Será que ela viu alguma coisa que tem de casa que ela não gostou? Será que essa planta está fedendo? Ah, eu não sei mais o que eu faço, cara. Todos os meus encontros dão errado, Eduarda. Eduarda, o que você está fazendo na minha casa, garota? Oxi, falei. Senti cheiro de comida. Hã? Entrei, uai. Não, mas não é assim não, meu filho. Você está invadindo a casa dos outros. Não estou invadindo a casa dos outros, não. Estou entrando na sua casa. Você faz isso na minha o tempo todo. Tá bom, Eduarda. Ó, entra lá no quarto que vai vir uma amiga minha aí e você não pode estar aqui. Vai, 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 vai. Oxi, por que eu não posso estar aqui? Porque ela é minha namorada. Vai logo, Eduarda. Tá, entra aqui no quarto. Marcelo, quantas namoradas você tem? Ah, eu tenho uma, duas, três... Perdi a conta, Eduarda. Vai, entra no quarto. Que errado. Para de reclamar. Eu, hein? Eu estou indo. Ô, Lari, Lari. Chegou, minha filha? Oi, meu amorzinho. Tudo bem? Que saudade que eu estava de você, labiritite. Pode entrar, eu tenho vontade. Ó, a gente... Oi, oi, oi. É, ó, hoje está certo, né? Você veio de barriga vazia para a gente fazer o nosso jantar, né, romântico? É, no restaurante famoso, né? Eu não quero almoçar e jantar na sua casa, né? Porque eu gosto de homem rico. Pensei em fazer um pão com ovo aqui, você não gosta de pão com ovo, né? Desculpa. Gema, vou tomar, né? Eu só como em lugares chiques, sabe? Assim, de comidas renomadas, de lugares renomados. Nossa, que garota desumilde, hein? Pelo amor de Deus. Ô, garota, olha só. Mas você aqui... O que é isso, gente? O que você está fazendo aqui, garota? Ai, Marcelinho, essa era aquela sua amiga feia e fedorenta que você falou, né? Fala isso perto dela, não que ela tem... Ai, desculpa, Pop. É... Você falou o quê? Que você é feia e fedorenta. Eu vou atacar esse coco na tua cabeça. Você vai se falar isso de novo. Oi, Adriana, olha só. Engomadinha, fedorenta. Vai beber esse coco pra lá e, ô, labiritite, vem comigo. Pode entrar no carro. E vamos pro nosso restaurante 5 estrelas. Ninguém pode atrapalhar o nosso dia. Vambora! Quando eu peço comida pro Marcelo, ele me dá um pão com ovo. Com o solto, ele é todo... Todo... Gastação de dinheiro. Vou fingir ser a garçonete. É isso. Só não sei como é que eu vou chegar primeiro lá se ele for com o carro, né? Já sei, gente. Eu tenho a solução. O veículo mais rápido de todos os tempos. O meu velatralzinho. Tão bonitinho. Vamos atrás dele. Aqui estamos nós. Na... Pitiçaria. É o único restaurante que tem aqui no bairro também, né, gente? Vamos deixar aqui em qualquer lugar mesmo o nosso carro. Não tem ninguém, né? Não tem nenhum funcionário. Então hoje eu vou me fazer funcionária desse lugar. Pronto. É isso. Virei pizzaiola. Não acredito que o carro quebrou. Eu tive que trazer na cabeça esse carro. Sai daqui, carro velho. Vai pra lá. Ó, esse carro aqui sempre me dá problema, sempre quebra. E agora ele vai virar a decoração da cidade. Meu Deus do céu. Ainda vou ter que ir andando. Ai, meu Deus. Calma, Lari. Calma, Lari. A gente já tá aqui no melhor restaurante da cidade, que é a pizzaria Adonai. Exatamente. Pode ficar à vontade. Pode entrar aqui, Lari. Labiritista. Esqueci uma pedra. Sente em qualquer lugar que eu vou pegar a melhor pizza pra gente, tá? Ai, obrigada. Ô, Eduarda, me veio uma pizza... Eduarda, o que você tá fazendo aqui? Eduarda? Eduarda, quem é Eduarda aqui, gente? Você, Eduarda, eu te conheço. Você tá com a cara da Eduarda, é você. E olha só, como você chegou na pizzaria primeiro que eu? Oxe, eu tenho o veículo mais rápido do mundo. Qualquer? Não vou te contar, é meu segredo. Tá, ô Eduarda, olha só, já que você trabalha aqui, que eu nem sabia disso, me vê duas peperonhas e uma Coca-Cola, tá bom? Tá abusado você, viu? Minha filha, eu tenho que pedir pra quem? Você que trabalha aqui. Caraca, pelo amor de Deus. Oxe, garota estranha. Ô, Lari, labiritista, cheguei. Ó, a Coca-Cola já tá até aqui, perfeito. Já pedi as duas pizzas de peperoni, né? Cinco estrelas. Ai, obrigada, era exatamente o sabor que eu queria. Eu sei, eu te conheço. Como que tá a família? Fala comigo. Ó, ela está ótima, tá? Mas vamos falar da gente? Você me prometeu vários diamantes e esmeraldas. Claro, pra toda namorada minha eu dou um diamante. Chegando uma pizza... Oxe! O que foi? Você mentira. O quê? Fernandinha! Não, é, é, eu não conheço essa obra aqui não, tá bom? Fernandinha, Fernandinha. Tu tá com essa roupa aí, comprou aonde? No brechado de luxo? Não, essa daqui é Gucci, tá? O sapato é balenciaga. Oxe! E o cabelo é feito... Mentira, isso aí é tudo da feira, menina. Caraca, essa feira aí que tu fez é boa. Eduarda, gente, vocês estão se confundindo. Ô, Eduarda, ela é Lari, labirintitia. Ela é uma amiga minha rica do exterior. Aí ela tá passando os dias comigo. Ela não é Fernanda. Essa daqui não presta não, viu? Por quê? Isso aqui é Fernandinha, cara. Eu morava na minha rua. Fernandinha? Nossa, com licença. Eu não conheço você, tá? Eu não conheço lugares de pobre que você frequenta, tá? Mas eu não sou essa pessoa que você acha que eu sou, tá bom? Que lugares de pobre o quê? Você frequenta lugares de pobre igual a todo mundo. Sua fedoreta mentirosa, Marcelo. Ela tá mentindo pra você. Então, Lari, é por isso que você não queria nunca falar da sua família, nunca falar dos seus irmãos. Então quer dizer que seu nome é Fernandinha? É o Pedrinho, Marcelo. O Pedrinho. Mentira. É o Pedrinho. O Pedrinho cavador de túnel? Já chega. Não eu suporto você. Gente pobre, não gosto de você. Marcelo, pode ficar com esse amante falso de você aí. Essa é a sua amiga podre fedorena, tá bom? Tu não importa a pobre que você é pobre, né? Tchau! Tchau! Ô, Lari, Lari Birenti. Fiz um favor pra você. Essa daí é mentirosa que só me... Deixa eu cavilar, Eduardo. Tem que pagar a conta ainda. Até aí. Não vou, não. Não vou mesmo. Até aí. Deixa eu pegar esse veículo aqui. Meu Deus! É o veículo rápido, né? É rápido demais! É rápido! Segura, pessoal. Segura! É, galera. Vamos pro último encontro do dia. Finalmente chegou a vez da Fernanda. Ela é igual a Barbie, gente. Eu acho que ela vou ter um relacionamento sério e vai ser a minha futura namorada de verdade. Inclusive, ela tá demorando. Já era pra ela ter chego há muito tempo. Adivinha quem vai ser a Fernanda dessa vez? Isso mesmo! Vamos ver o que o Marcelo vai querer dessa vez. Vamos lá. Oi de casa! Oxe, a Fernanda já chegou a caramba! Até que ela não demorou tanto! Oi, Fernanda! Fica à vontade, Mikasa Estucasa. Oi, tudo bom? Como você? Melhor agora. Com a tua presença, sempre fica melhor. Nossa, que papo! Gente, que educada! Fernanda, então. Já faz muito tempo que a gente tá conversando, não é? Aham! Eu acho que finalmente chegou a hora de eu te mostrar o meu maior segredo. Se nunca contei pra ninguém, nem eu mesmo sei esse segredo. Que você tem outras 50 mil namoradas? Eu tenho mais namoradas... Ai, desculpa, bati na minha namorada. Eu não tenho muita namorada não, Fih. Você é só a sétima, oitava, não sei. Que isso, gente? Você tem que ser mais fiel a mim, viu? Tá, então. Pra provar que eu sou fiel a você, eu vou contar o meu maior segredo. Inclusive, é uma passagem secreta com toda a minha fortuna. Mãe, meu Deus do céu! Finalmente, eu vou roubar todo o seu... O que que tu falou? Finalmente, o quê? Finalmente, você vai conseguir demonstrar todo o seu amor. Porque essa garota é nem maluca, gente. Ô, Fernanda, então pode vir aqui, ó. O esconderijo fica debaixo desse tapete e aqui tem uma porta secreta. Meu Deus, foi você que construiu isso? Minha filha, só tem como eu ter construído isso. Eu tenho aqui os principais minérios do Minecraft. A espada... Essa espada, sabe por que usa essa espada aqui? Essa aqui? Quem? Tu tem certeza que quer saber? Eu quero sim. Posso falar? Fala lá! Justin Bieber quando escreveu, baby. Falei. Falei. Ai, meu Deus! Essa espada aqui é relíquia, minha filha. Ó, não abre o baú não que tu vai se assustar, tá? Poxa, escutou esse barulho? Hã? Estranho, né? Barulho? Barulho de campainha. É, estranho, estranho. Calma aí, fica aí que eu vou atender, tá? Não rouba nada... Você é Fernanda, até parece que vai roubar. Fernanda, não rouba nada não. Quem é, ô? Tem ninguém em casa não. Até parece que eu sou Fernanda. Ô, Fernanda, não tem casa não, tá, Fernanda? Ô, Fernanda... Ô, Fernanda... Ô, gente. Quem é você, Silvão? Perdão, como é que é teu nome? Oi, Marcelinho, eu sou a Fernanda, não lembra de mim? Eu lembro, mas é que você já tá aqui em casa. O que você tá fazendo de novo aqui em casa? Ô, gente, como é que eu tô? Como é que eu já tô na sua casa? Se eu acabei de chegar, besta. Mas, ô, Marcelinho, cadê aquele esconderijo que você me prometeu? Eu já te contei o esconderijo. Como que tu tá pegando... Eu tô... Tu tá lá dentro, ó. Vem cá ver... Pera, se você é a Fernanda... Se você é a Fernanda oficial, quem é a Fernanda que tá lá embaixo? Ora, não sou eu não, Marcelo. Quem é que tá lá embaixo? Você tá com outra, Marcelo. Não, tô não. Ah, eu acho que eu tô ficando maluco. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. A minha fortuna fica toda aqui. Ah, ô, Fernanda, o que que tu fez com as coisas que estavam aqui embaixo? Mas eu acabei de chegar, ô, seu bobo. Ai, quem será que pode ter feito isso? E aí, eu tô rica, gente! Eu tô rica, rica, rica! Finalmente, eu consegui achar aquele esconderijo dele! Dê, dê, deixa o like, ativa o sininho, se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. Dê, dê, deixa o like!